Os Estados Unidos não tem lá o processo eleitoral mais simples do mundo, não. Existem regras diferentes em cada estado, métodos de votação diferentes e cédulas. Muitas cédulas. A eleição de 2020 foi especialmente bagunçada. Os votos que chegaram pelos Correios foram contestados por um dos candidatos à presidência. E a longa apuração abriu margem para que esse mesmo candidato lançasse dúvidas sobre a contagem dos votos. A coisa acabou ficando perigosa e na capital, Washington, os comerciantes precisaram se proteger colocando tapumes diante das lojas. O medo era o de que, durante essa longa apuração, os apoiadores dos candidatos se enfrentassem nas ruas. É claro que tudo seria muito mais simples e menos confuso se os votos de um país de proporções continentais pudessem ser coletados e contados quase que imediatamente depois do fim da votação. Bom, existe um país de proporções continentais em que isso é possível? Sim. Redundância é uma das coisas mais importantes no processo eleitoral brasileiro. Por exemplo, quando você vota, são gerados dois arquivos. O primeiro contém o seu voto. Ele vai para o sistema que processa os dados e dá o resultado da eleição. O segundo é o registro digital do voto. Uma tabela com os nomes dos candidatos que é embaralhada para impedir a identificação de quem votou. E uma outra redundância. Para cada eleição de verdade, existe uma assimulação, a eleição paralela. Um teste que define se o voto digitado é o voto computado mesmo. Outra medida de segurança é o teste público. Especialistas são convidados para testar o sistema de segurança da urna e garantir que tudo ali está funcionando direitinho. Isso meses antes da eleição. Para a eleição de novembro de 2020, o teste foi realizado em agosto. E, de novo, a urna eletrônica saiu vitoriosa. O resultado do teste público de segurança, o TPS, foi divulgado em uma live transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Foi um grande sucesso no sentido de colocar efetivamente o sistema à prova, utilizar a contribuição desses peritos que têm alto grau de conhecimento. A votação por meio da urna eletrônica, que já vigora no Brasil há mais de duas décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos e jamais foi constatada qualquer fraude. Tudo que é humano está sujeito a aperfeiçoamento. Mas nunca se documentou nenhum tipo de fraude relevante que pudesse comprometer o resultado das eleições. Antes da eleição também tem uma coisa chamada cerimônia de assinatura digital. Os representantes do partido podem checar tudo antes dos equipamentos serem lacrados. Aí, quando a urna finalmente é lacrada, ainda antes de começar a votação, sai a zerésima. Um teste de nome engraçado que é para garantir que nenhum voto está guardado previamente ali naquela urna. Essas são as medidas de segurança que vêm antes da eleição, porque também tem os recursos de segurança que vêm depois. Tipo o boletim de urna, que permite a conferência dos votos por qualquer um que queira ver pra crer. Esse aí é o José Mello, coordenador de sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode explicar melhor do que eu o que é o boletim de urna. Tem as informações de municípios, zonas, sessão, AUF, candidatos que foram votados com as suas quantidades de votos, os votos de legenda, os votos de cada partido. Quer dizer, na verdade é um extrato do que houve na urna, é a apuração daquela sessão. Nada disso poderia tirar de você o temor de que hackers invadissem o sistema e roubassem o seu voto. Só que aí vem uma outra informação. A urna não fica conectada à internet. Ela funciona dentro de uma rede fechada do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa que ninguém jamais poderia fraudar uma eleição brasileira remotamente. Antes da urna eletrônica, o Brasil usou esse baú aqui. Foi no final do século XIX. E a gente entrou no século XX com uma urna de madeira. Aí depois veio a de metal e a partir daí a coisa fica interessante. É que já nos anos 30, o país começou a sonhar com uma tal máquina de votar. A Eveline Mesquita, que é uma das responsáveis por preservar a história das eleições do Brasil, conta melhor. Quando a gente fala na informatização do voto, o que vem na nossa mente é que começou com a urna eletrônica. Mas desde a criação do Código Eleitoral de 1932 já havia essa previsão. E depois os protótipos de máquina de votar. E a máquina de votar existiu mesmo. Foi concebida nos anos 50. Não funcionou. E não teve tempo de ser aprimorada porque na década seguinte veio a ditadura militar. E, bom, digamos que aprimorar a democracia não era exatamente a prioridade daquele momento histórico. Aí mais tarde o Brasil passou a votar em urnas de lona. O que foi mais prático. Porque a urna de lona é mais leve, mais fácil de transportar. Em 1989, a Justiça Eleitoral usou computadores de maneira apenas experimental nas eleições. Eram testes. Os primeiros testes mostraram que o computador não era seguro. O ideal era um equipamento baseado no computador, mas com tudo junto. A CPU, o monitor e o teclado. Tudo para facilitar na hora da votação. O teclado, por exemplo, deveria ser parecido com o de um aparelho de telefone, já muito conhecido pelas pessoas. Essa urna eletrônica, do jeito que a gente conhece hoje, chegou em 1996. A urna eletrônica foi concebida dentro do TSE por uma equipe discreta apelidada de Os Ninjas. O rosto do grupo era o de Giuseppe Giannino, o coordenador de tecnologia do TSE. Ele conta que a motivação para desenvolver a urna veio das muitas fraudes que o Brasil tinha na época da cédula. É preciso reconhecer que algumas dessas fraudes eram criativas. Fraudes como, desde a fraude do voto de formiguinha, que era o voto que o eleitor chegava lá, em vez de colocar a urna oficial, a cédula oficial, ele colocava um papel qualquer na urna e saía com a cédula em branco. Lá fora, alguém preenchia, dava para o próximo eleitor e ele ia lá dentro e trazia uma em branco. Ou seja, havia um processo, um vício, digamos assim, muito sistematizado, digamos, no processo eleitoral, que viabilizava esse tipo de fraude como várias outras. O equipamento pensado por eles precisava ser stand alone, o que significa que tudo tinha que estar dentro da mesma peça, dentro do mesmo aparelho. Isso para facilitar o transporte. E mais, a urna precisava ser resistente, porque o caminho até algumas das 460 mil sessões eleitorais do Brasil pode ser meio duro. A urna também precisava ser fácil de usar e também precisava ser segura. E para isso, ela precisou funcionar dentro de uma rede própria. A gente até já falou disso lá no comecinho, mas é legal deixar o próprio Giuseppe explicar. Ah, afinal, o apelido do cara é o pai da urna. Um hacker invade a NASA, o hacker invade o FBI, invade o Pentágono. Por que ele não invade, então, uma urna eletrônica brasileira? Por quê? Porque a urna foi concebida justamente com esse requisito de segurança. Não está ligada a nada. Há nenhum dispositivo de rede. Nem Wi-Fi, nem rede convencional, nem nada. Inclusive, nós verificamos e checamos se na placa-mãe da urna eletrônica fabricada, verificamos se não existe nenhum componente de rede instalado ali. Não há nenhum requisito que possibilite comunicação. A urna eletrônica brasileira tem uma vida útil de 10 anos e de quando em quando é aprimorada. A urna de 2020 já tem muita coisa que não estava naquela primeira lá de 1996. Tipo, uma tela de LCD, uma bateria interna, para quando e onde falta energia, um fone para quem tem dificuldade de enxergar o que está na tela e a biometria. De lá para cá, de 1996 para cá, a urna também perdeu peso. Ela foi de 20 para 9 quilos. E olha, isso pode diminuir mais ainda. É só olhar para esse modelo aqui. Esse novo modelo de urna foi apresentado em 2017 pelo Conselho de Pesquisas do TSE. O Ataíde Fontoura, que coordena o conselho, explica que, no fim das contas, menos peso significa mais economia. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por três viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em duas ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da justiça eleitoral. O novo modelo mostra que o sistema eleitoral brasileiro ainda pode continuar evoluindo. Só que, para isso, a gente precisa preservar a nossa democracia. Boa sorte! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento, e claro, para homenagear quem ama. É o caso do Tiago, que deseja um feliz aniversário para a Karen. O aniversário dela é agora, no dia 17 de novembro. Diz o Tiago, feliz aniversário e todos os outros dias, meu amor. Que ser feliz não seja necessário, que seja simples, natural. Você merece um mundo, e eu quero poder sempre estar ao teu lado. Te amo! Beijo, gente! Valeu! Tchau! Tchau!